Em Curitiba, Atlético Paranaense e Santos empataram em 1 a 1 no tempo normal de jogo. Leandro fez 1 a 0 para o Santos. O Atlético Paranaense empatou com esse gol de cabeça de Adilson. Na decisão por pênaltis, o Santos levou a melhor e ganhou o jogo de 4 a 1.